Carnaval chegando, os blocos e festas devem levar 1 milhão e 600 mil pessoas às ruas de Brasília. Tecnologia na festa, aplicativo mostra em tempo real a programação dos bloquinhos. E tem o charme na folia, veja uma reportagem com dicas de maquiagem e looks para o seu carnaval. E ainda mais de 400 submetralhadoras da PM começam a ser recolhidas por apresentar defeitos. Olá, eu sou o Rodrigo Orembo e começa agora o Banho de Cidade, primeira edição. E hoje não poderia ser diferente, a gente começa essa edição e em ritmo de festa, o carnaval no Parque da Cidade já começou e está sacudindo os foliões. Uma mega estrutura foi montada e hoje tem show com o Xan de Avião e também Mateus e Caí. A repórter Erika Blaine está lá no parque e conversa ao vivo com a gente, já está por aqui nossa foliã, Erika Blaine. Boa tarde, Erika, quais são as informações por aí? Muito movimento? Olá, Orengo, boa tarde. Pois é, carnaval no parque super animado. Teve aqui ontem 10.500 pessoas e a programação inclui aí bandas de Brasília, bandas nacionais e também atrações internacionais como Anitta e Alok ontem. Estou aqui com a Natália Rezende que vai explicar o que temos para hoje. De banda brasiliense tem o que, Natália? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? A gente tem o Grupo Se Joga, Camão de Brasília, Jago Nascimento que está passando o chão agora, Santo Pecado, Bloco Santo Pecado, entre outras atrações também daqui da cidade. E Nacional? Nacional, a gente tem o Mateus e Cauã e o Chão de Avião e a banda heavy baile que é do Rio de Janeiro. Agora o folião ele está animado, né? Ontem aqui teve mais de 10.500 pessoas. Ontem a gente teve mais de 10.500 pessoas e a expectativa também é mais de 10.000 pessoas. O que é que tem assim, sendo o destaque, o lema, o que é que vocês querem nesse ano? Como que vocês querem marcar esse carnaval, deixando? A gente já vem mostrando que a gente tem possibilidade para ter um carnaval com grandes atrações. Em terceiro ano a gente não vem muito diferente. Além de tudo, deixa o carnaval acessível. Então a gente tem um bar específico também para atender pessoas com necessidades especiais. Entre todo o evento ele é acessível também. Certo, muito obrigada pelas suas informações, Natália. Que o carnaval seja bastante animado. E ontem quem esteve por aqui foi o repórter Rodrigo Miranda. Assista agora aí a matéria que ele preparou para você sentir essa animação. A animação já tomava conta dos foliões na entrada do complexo do carnaval no parque. Todo mundo queria registrar o momento tão esperado do início da folia. E como o momento é de festa, nada melhor do que entrar no clima e investir nas fantasias. Vim para brilhar. E para recepcionar os foliões, a abertura dos trabalhos ficou por conta do cantor Thales Júnior. Terceiro ano, muito feliz mais uma vez. Carnaval cada vez melhor aqui em Brasília. E é um prazer estar participando hoje com um novo público, uma galera mais nova na quinta-feira. E foi maravilhoso tocar para eles também. Muito bom. Carnaval, o carnaval começou. E o fulhão entrou no clima. 100% acessível, hein? Vem pra cá, ó. A galera que tá achando que não tem acessibilidade, vem pra cá. Tô de cadeira de roda. Tô curtindo tudo, ó. Carnaval no parque. E o carnaval no parque é para a família toda. A pequena Maria Alice, de três anos, arrastou a mãe para ver de perto a Anitta. A gente, pra trazer filha, a gente faz tudo, né? Ela quer vir pra Anitta, quer vir pro Léo Santana. Eu amo Anitta. Eu adoro Anitta. Sou louco por ela. Gosto, adoro a Alok. Qual a expectativa pro show da Alok? A expectativa do melhor show. Vai ser muito bom. Vai botar a galera pra cima. Vai ser maravilhoso, com certeza. Mas antes deles subirem ao palco, quem comandou a festa foi o grupo de propósito. Responsabilidade grande, mas a gente não deixa a peteca cair, não. Tem que botar o povo pra cima. Carnaval de Brasília tem crescido bastante, graças a Deus. E a gente se sente lisonjeado de poder estar participando disso aqui. Carnaval no parque, de proposta, é isso que há. Para delírio do público que lotou o complexo, Anitta subiu ao palco e deu um verdadeiro show. Caramba, o carnaval daqui é idêntico a qualquer outro carnaval cheio de energia e de alegria. O calor do público é incrível. Eu amei o show, me diverti pra caramba. E foi com muito samba, chef, funk, música de eletrônica e claro. O ritmo contagiante da Anitta. E foi dada a largada na terceira edição do Carnaval do Carnaval. E como Brasília tem carnaval. E dos bons, os mais de 10 grupos de nós presentes aqui não precisaram esperar a sexta-feira pra começar a festa. Agora a farra tá liberada? É na quinta mesmo. A gente cria resistência ao longo do ano. Aí o Carnaval é o teste. Vamos ver se existiu mesmo. Excelente, melhor Carnaval de todos. A primeira noite de Carnaval no parque foi encerrada pelo DJ Alok. E ainda tem muito fulhão que gosta também de curtir os blocos de rua, os bloquinhos. E pensando nessas pessoas, foi criado um aplicativo que traz a programação e a localização de todos esses blocos em tempo real. Quer saber então onde está o seu bloco de Carnaval preferido? Confira aí. Este analista de sistemas juntou conhecimento da informática com gosto pelo Carnaval e resolveu um problema de muitos foliões de Brasília. Definir onde curtir. É porque já são tantos eventos na capital que um aplicativo de celular com as informações sobre as festas ajuda bastante. Esse papo de Brasília não tem Carnaval já é algo bem antigo. Já tem só no aplicativo mais de 200 blocos, festas, opções de diversão cadastradas. Então assim, acho que tem opção pra todo mundo. Paulo desenvolveu o primeiro aplicativo no Carnaval do ano passado. Teve 8 mil downloads. Este ano já passou de 15 mil. A pessoa pode procurar na loja de aplicativos do seu celular, procurar pro Carnaval BSB. Lá vai encontrar, é gratuito pra baixar. E vai ter toda a programação do Carnaval de Brasília, né? Todos os blocos, infantis, adultos, todos os gêneros musicais, enfim, tem de tudo lá. E nessas festas de Carnaval é importante tomar alguns cuidados pra evitar furtos de objetos pessoais. O celular, por exemplo, é o principal foco dos criminosos. Cerca de 70% dos roubos e furtos a pedestres tem o objetivo de levar o aparelho. Para cair na folia não bastam roupas leves, fantasias, maquiagem impecável e calçados confortáveis. Uma das recomendações para curtir a folia de forma segura é redobrar a atenção com os pertences pessoais. A aglomeração de pessoas, nesta época do ano, aumenta a ação de criminosos de olho, principalmente em celulares. Apesar dos cuidados tomados, o Igor já foi assaltado em plena festa de Carnaval. Fui furtado, colocaram no meu bolso, levaram o celular. A gente sai pra curtir, pra fazer uma festa legal, mas aí sempre tem que tomar essas medidas necessárias. Este ano, as forças de segurança do DF vão intensificar as ações de repressão a crimes como roubos e furtos. Mais de 450 câmeras estão espalhadas por vários pontos do DF, registrando as festas em tempo real. Para evitar dor de cabeça durante os quatro dias de folia, a polícia militar dá algumas dicas. O principal fator que mais coloca as pessoas em situação de vulnerabilidade é o estado de embriaguez. A pessoa perde a noção do que está acontecendo à sua volta, ela perde a noção do perigo que se aproxima. Então, o que a gente recomenda, principalmente para os foliões do Carnaval, é que eles façam uso moderado de bebida alcoólica. Que se preocupem com isso, com a manutenção dessa capacidade de compreender o que está acontecendo à sua volta. Outra recomendação da PM é se prevenir. Andar com objetos de valor durante a folia, como celulares novos e cartões bancários, também pode contribuir para a ação de criminosos. A gente recomenda que as pessoas evitem trazer aparelhos de maior valor, que procurem trazer um aparelho mais básico para os eventos de Carnaval. E em não havendo outro jeito e trazendo esse aparelho de maior valor, que elas se preocupem na hora de utilizá-lo, estando em grupo, de preferência, pedir que um dos amigos fique atento ao que está acontecendo à volta. Ou que faça o uso, procurem, nós teremos policiamento em todos os eventos, que procurem se aproximar desse policiamento e fazer o uso do celular próximo aos policiais. E quem está acostumado a cair na folia sabe bem o que fazer durante as festas do Momo. O ideal é levar só o documento de identificação e se for levar o celular, levar ele no bolso, só um celular. Eu como eu pulo o Carnaval com a namorada, geralmente eu deixo dela em casa e eu levo só o meu. Não levar objetos de valor, levar apenas o documento principal, original, não levar cartões de crédito e um valor em espécie, para que dê para passar o dia lá. E quem não abre mão do celular, seja para combinar encontros com os amigos, compartilhar momentos nas redes sociais e procurar por trajetos de blocos de rua, também precisa ficar atento para que nenhum dano, como perdas e quedas, atrapalhe a diversão. Tem várias formas de segurança hoje nos smartphones. Algumas marcas têm isso a mais, onde você pode estar rastreando o seu aparelho, se você precisar tomar uma medida mais drástica, você pode ter que apagar as suas informações. E a gente sempre indica também que seja com senha, uma senha de proteção na tela, que é muito importante. Depois de tomados os devidos cuidados, a ordem é então se jogar na folia. E o presidente Jair Bolsonaro admitiu que pode negociar alguns pontos da reforma da Previdência, que foi enviado ao Congresso Nacional. Além do benefício pago a idosos de baixa renda e da aposentadoria rural, o presidente aceita reduzir a idade mínima para mulheres. Tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Rodrigo, boa tarde. Para você e para todos que estão aí nos acompanhando. Pois é, o presidente Bolsonaro deu essa declaração ontem, um encontro que teve com jornalistas, um grupo pequeno de jornalistas, inclusive nossos queridos Cláudio Humberto e Sérgio Amaral também estiveram lá participando. Então ele falou sobre essa possibilidade. Diz que tem algumas gorduras que podem ser mexidas, alguns pontos da reforma que podem ser alterados, como por exemplo essa mudança da idade mínima de mulheres se aposentar. Então a proposta original do governo é a idade mínima de 62 anos para mulheres. Então ele conjuntou a possibilidade de passar para 60 anos. A idade mínima dos homens permaneceria nesses 65 anos. Mas são cogitações, o texto de fato já foi enviado para o Congresso Nacional e é claro que os deputados também vão fazer alterações. Mas a preocupação do presidente é que o texto de fato original pode ser que seja alterado, mas que não mude a base. Porque afinal de contas o objetivo é exatamente esse, reequilibrar as contas públicas. Então não pode mudar tanto. Ele está disposto a alterar alguns pontos, mas não de fato fazer tantas alterações significativas. Ele diz também que vem conversando com os líderes partidários. A gente já falou aqui sobre essas reuniões, jantares. Mas ele negou aquela questão de tomar lá da cá, sabe? Tipo, eu voto favorável ao projeto, mas em troca eu quero um cargo. Ele diz que isso não está acontecendo. Que ele vem sim conversando, negociando no processo normal da política, mas sem esse tomar lá da cá, sem essa troca de cargos. Então a gente lembra aqui que o primeiro passo da reforma da Previdência, dessa longa tramitação que ela tem no Congresso Nacional, é passar pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que sequer foi instalada ainda. A ideia original do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, era que essa comissão fosse instalada antes do Carnaval, mas isso não aconteceu. Então deve ser a previsão agora que seja a partir do dia 12 de março, ou seja, na próxima terça-feira, depois do Carnaval. E aí sim iniciar, portanto, esse trâmite que é tão importante para todo o país. Rodrigo. Obrigado, Renata. E já estamos com o Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Você que estava lá com o presidente, o que percebeu ali na conversa? A conversa foi excelente. Uma conversa do presidente com um grupo de jornalistas que eles selecionaram e convidaram. E ele demonstrou muito foco nessa questão da reforma da Previdência a que a Renata se referiu. Ele, de fato, na véspera, ele participou, ele recebeu para uma reunião a equipe econômica junto com mais de 20 líderes partidários, partidos que participam do processo na Câmara e que em sua esmagadora maioria, se não todos, apoiam a reforma da Previdência. Foi exatamente nessa reunião com os líderes partidários que surgiu essa proposta de reduzir a idade mínima de aposentadoria para as mulheres de 62, conforme a proposta original, para 60 anos. Ele disse que, em princípio, ele, presidente, não tem nada contra, nada a opor a essa ideia. Isso só depende mesmo de ajustes, de verificar, afinal de contas, as contas, fazer contas, cálculos, etc. Porque, até para compensar de outra maneira, porque não se pode sair daquela, do que o ministro Onyx Lorenzoni chamou de cláusula pétrea, que é a de atingir a meta de redução de um trilhão de reais da despesa da Previdência nos próximos 10 anos. Essa é uma meta da qual o governo não pretende abrir mão. O que o governo está fazendo, na verdade, é negociar. A negociação começou, o projeto está em tramitação na Câmara dos Deputados e a bola está com os parlamentares. O que o presidente fez foi atender a uma reivindicação do próprio presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que falou, inclusive, sobre a desnecessidade de propostas que não alteram muito a despesa pública, como, por exemplo, a preservação de uma aposentadoria mínima para aquelas pessoas mais pobres e também cuidar melhor dos aposentados do campo, os trabalhadores rurais. E a agente da Polícia Civil, acusada de matar o companheiro da Polícia Militar, Daniel Quezedo, vai a júri popular. Mirtes Amado foi indiciada por homicídio qualificado pelo crime cometido em fevereiro de 2016. A companheira do militar alegava, desde o dia 24 de fevereiro de 2016, que Daniel Quezedo Amaro, de 45 anos, havia cometido suicídio na frente dela. Mas as investigações concluíram que a cena apontava para um homicídio e que a policial civil e mulher do PM poderia ter cometido o crime. A agente de 51 anos foi indiciada por homicídio qualificado e a justiça decidiu que Mirtes Gomes Amado vai a júri popular, com data ainda a ser definida. No entanto, ela continua em liberdade, recebendo a pensão do sargento da PM. O crime foi na casa do casal no sudoeste. Na ocasião, uma grande mobilização da PM e do corpo de bombeiros foi deslocada para o local na tentativa de salvar o sargento Quezado. Mas o policial morreu durante o atendimento. E a PM suspendeu por dois anos as contratações com a empresa Taurus por causa de armas com defeito. A partir de hoje, mais de 400 submetralhadoras vão ser recolhidas. A polícia militar determinou que 401 submetralhadoras da empresa Taurus fossem tiradas de circulação por causa de um defeito. Ainda foi determinado, por meio de um despacho publicado no Diário Oficial, a suspensão da Taurus como concorrente em licitações e a contratação dos serviços da empresa por dois anos. As armas foram compradas em 2013 por mais de R$ 1,5 milhão, cada uma por cerca de R$ 3.900. Em nota, a empresa disse que não foi intimada e desconhece o conteúdo do processo administrativo feito pela PM. A Taurus alega que houve um laudo do Instituto de Criminalística que atesta que não há falha na arma. Cláudio Humberto, você trouxe essa informação ontem na Banjo News FM. O que foi determinante para essa decisão? Olha, foi uma... Afinal de contas, o governo precisava decidir sobre isso, né? E essa é uma das melhores características do atual governador Ibanez Rocha, que mandou decidir essa questão de uma vez por todas. O fato é que essa empresa brasileira de armas tem os seus produtos apresentados defeitos graves, defeitos, por exemplo, que provocam o disparo acidental da arma. Isso tem provocado em todo o Brasil casos de morte, casos de ferimentos graves, de sequelas, sequelas físicas e também psicológicas de policiais, na maioria dos casos, que são vítimas desses disparos automáticos. Nos Estados Unidos, para onde essa indústria também fez alguma exportação, lá aconteceram tantos casos que eles precisaram fazer um acordo na justiça, à volta de 30 milhões de dólares, para não terem que responder isso, para que o juiz não arbitrasse uma identização ainda maior do que essa. Aqui no Brasil, eles levam tudo na maciota. A empresa chega a dizer que, olha, desconhecemos qualquer tipo de falha e tal. Eles mentem, eles não desconhecem, porque esse é um fato grave que vem sendo denunciado há anos. Há anos isso vem sendo denunciado. Algumas unidades da federação já tomaram essa providência. Em São Paulo, por exemplo, a Taurus não vende mais nem stilingue, não vende mais nada, porque as coisas, os produtos dessa empresa são, de fato, questionados pela qualidade. Fontes policiais que gostam e conhecem bem armamentos, etc., me falam, me conhecem, contaram que o problema da Taurus é que eles, em geral, tentam copiar produtos que são fabricados no exterior e copiam mal. É por isso que sempre há falhas, até armas travadas, que disparam matando pessoas. Imagina, o policial vem numa viatura e, de repente, a metralhadora dispara e mata ou fere um colega ou ele próprio. E tudo isso provoca um enorme transtorno. Os prejuízos são muito mais sérios, mais graves do que aquele milhão e meio que foi o preço dessas 401 submetralhadoras Taurus .40 SW, que são essas que foram, estão sendo recolhidas para serem, será, de alguma maneira, ou devolvidas a esses fabricantes ou também inutilizadas para que não venham a ser utilizadas por mais ninguém daqui para frente, né? É uma questão que, finalmente, foi resolvida pela Polícia Militar do Distrito Federal. E a empresa está impedida por dois anos de fornecer qualquer coisa aqui para a nossa PM. E, a seguir, uma super dica de roupa e maquiagem para curtir o Carnaval. Bande Cidade volta daqui a pouco.